As cartas psicografadas que divulgamos em nosso canal tem como objetivo levar conforto e esperança às mães que sofrem pela perca do seu ente querido. O que você vai ouvir agora impressiona e ao mesmo tempo nos deixa emocionados pela riqueza de detalhes confirmados pela própria mãe. Vamos falar de uma jovem que estava estudando para ser advogada com 23 anos de idade. De repente, ela se envolveu com um rapaz muito ciumento e por ter se cansado de ser refém desse ciúme resolveu dar um basta no relacionamento. Eles ficaram seis meses separados mas a cada momento tornava cada vez mais a vida da jovem um verdadeiro inferno. Ela havia saído da casa dos seus pais para estudar direito em uma renomada universidade. Já em sua nova residência, ela foi encontrada em seu quarto sem roupas e com ferimentos no pescoço. Conforme a polícia, a casa da jovem estava revirada mas não havia sinais de arrombamento. Na noite anterior, a jovem tinha recebido amigos para uma confraternização. A mãe da jovem conta que recebeu a carta de uma média do interior de São Paulo. Uma mulher que ninguém conhecia e não sabia da história do que aconteceu. E recebeu esta carta através de um parente. E esta carta seria a jovem narrando alguns fatos e pedindo ajuda para a família para que cuidasse do cachorrinho dela. E lembrando que a letra que estava na carta é a mesma letra da assinatura dos documentos. É a letra da jovem. E isso foi de arrepiar. A carta diz assim Mamãe, não quero te ver chorar. Eu tive um sonho lindo. Sonhei que estava no alto de uma montanha olhando uma manada de elefantes caminharem. Vinha uma brisa leve que batia no meu rosto. Eu estava com medo mas senti o toque doce das mãozinhas da Duda que olhou os meus olhos e disse Tia, vai. Está tudo bem. Deitei num gramado verdinho e adormeci com o carinho dela no meu rosto. Sentei de longe o cheiro da Lolo. Acho que ela também estava ali. Adormeci. Quando acordei estava num quarto branquinho uma janela com vista para um jardim e uma fonte maravilhosa em forma de elefante. Senti medo uma angústia. Chorei. Quando entrou uma senhora linda em meu quarto e secou minhas lágrimas e passou uma pena em meu pescoço. Ardi um pouco e passou. Agora estou entendendo o que aconteceu e te digo, mami. Eu não morri. Só passei para outro lugar. Eu preciso que você fique bem. Eu preciso que você durma bem à noite e fique bem durante o dia. Em breve voltaremos a nos ver. Cuide da minha coleção de elefantinhos e não esqueça dos cotilinos do meu cachorro. Te amo para sempre, mamãe. Mahara. Cuide da minha coleção de elefantinhos e não esqueça dos cotilinos do meu cachorro. Te amo para sempre, mãe. Mahara. Eu espero, sim, que a lei exista. Que ele consiga a pena máxima, sabe? Porque eu acho que a pena máxima é pouco ainda pelo que ele fez. A única forma que eu tenho de visitar a minha filha é no cemitério. Ela é deitada no cachorro, não. O ex-marido confessou o crime e deu detalhes de como agiu. Segundo ele, mesmo com o fim do relacionamento, eles continuavam saindo ocasionalmente. Um dia antes do crime, Enio relatou que mandou várias mensagens para o celular da ex-esposa e como não teve resposta, foi até sua casa. Era noite, quando o criminoso afirmou que viu a ex com outro homem pela janela. Logo depois de se deparar com a situação, ele contou à polícia que foi até uma farmácia e comprou uma caixa de luvas cirúrgicas. Em seguida, esperou que a Mahara respondesse suas mensagens para ter certeza de que estaria sozinha. Uma resposta mudaria para sempre o destino da vítima. Ao ser respondido pela ex-esposa, ele voltou à casa de Mahara na madrugada do dia 31, de acordo com seu depoimento. Houve uma discussão e em meio à briga, ele implorou que esquecessem o passado e reatassem o relacionamento. Mas esta não era a vontade de Mahara. Inconformado com o não, ele admitiu que arremessou a jovem contra o chão. Ela desmaiou. Logo depois, sem hesitar, pegou uma faca de cozinha. Mahara recebeu dos golpes do lado esquerdo do pescoço e teve o corpo encontrado cerca de oito horas depois. Naquele dia, o que era um hábito para a jovem sua mãe, dona Cristiane, nenhuma mensagem foi trocada entre Mahara e a família desde então. entre Mahara e a família desde então.